Olá! Se você deseja testar seus conhecimentos através de um quiz interativo, cheio de informações e perguntas inteligentes, fique conosco até o final e tenha uma boa diversão! Você está no canal O Incrível Zé! Seja inscrito e deixe o seu like! Vamos lá! Boa diversão a todos! Pergunta 1. Cosmonauta é o nome dado a astronautas de qual país? China? Estados Unidos? Ou Rússia? Resposta. Rússia? Os astronautas russos são cosmonautas, os chineses são taikonautas e os de outros países são astronautas. Pergunta 2. Qual escuderia tem mais títulos da Fórmula 1? Mercedes? Williams? Ou Ferrari? Resposta. Ferrari. A Ferrari tem 15 títulos. Pergunta 3. Qual entre os países abaixo não é uma cidade-estado? Luxemburgo? Singapura? Ou Mônaco? Resposta. Luxemburgo. Atualmente são consideradas cidades-estados, Mônaco, Singapura e Vaticano. Pergunta 4. Quantos presidentes dos Estados Unidos foram assassinados? 4, 3 ou 2? Resposta. 4. Os presidentes assassinados foram? Abraham Lincoln, John Kennedy, James Garfield e William McKinley. Pergunta 5. Quem foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2022? Resposta. Mbappé. Mbappé fez 8 gols na Copa, sendo 3 na final. Pergunta 6. Qual movimento provoca a mudança de estações do ano? Rotação, translação ou revolução? Resposta. Translação. As estações do ano acontecem por causa da inclinação da terra em relação ao sol, no movimento de translação. Pergunta 7. Porto Rico é um território que pertence a qual país? Espanha? Estados Unidos? Ou França? Resposta. Resposta. Estados Unidos. Porto Rico é um território não incorporado, pertencente aos Estados Unidos. Pergunta 8. Quantos são os números primos existentes entre 1 e 10? 4, 5 ou 6? Resposta. Resposta. 4. Os números primos são aqueles que só dividem por ele mesmo e por 1. Os números primos de 1 a 10 são? 2, 3, 5 e 7. Pergunta 9. Em qual cidade mineira nasceu Pelé, ex-jogador de futebol? Três corações, ouro fino, ou montes claros? Resposta. Três corações, Pelé era mineiro e tricordiano. Pergunta 10. Em que ano teve início a Segunda Guerra Mundial? Pergunta 11. Qual cidade peruana foi a capital do Império Inca? Arequipa, Lima, ou Cusco? Resposta. Cusco. A cidade sagrada e capital do Império Inca, fica a mais de 3 mil metros de altitude. Pergunta 12. Onde está localizado o Triângulo das Bermudas? Europa, Oceania, ou América? Resposta. Na América. O Triângulo das Bermudas é uma região no Oceano Atlântico, situada entre a ilha de Porto Rico, o arquipélago das Bermudas e uma ilha da Flórida. Pergunta 13. Qual estreito está localizado entre a Ásia e o Alasca? Estreito de Bering, Estreito de Gibraltar, ou Estreito de Magalhães? Resposta. Estreito de Bering, Estreito de Bering, Estreito é um canal marítimo localizado entre a Rússia e o Alasca, uma separação natural entre a Ásia e a América. Pergunta 14. Qual foi a primeira emissora de televisão do Brasil? TV Excélsior, TV Tupi, ou TV Globo? Resposta. TV Tupi. A TV Tupi foi fundada por Assis Chateaubriand, em 1950. Pergunta 15. Salvador Dali fez parte de qual movimento artístico? Dadaísmo, Cubismo, ou Surrealismo? Resposta. Surrealismo. O pintor espanhol foi um dos principais nomes do Surrealismo. Pergunta 16. A claridade visível no céu antes do nascer do Sol é chamada de Aurora, Crepúsculo, ou Zenit? Resposta. Aurora. A aurora é a claridade que indica o começo do dia. Pergunta 17. Com qual cantor Paulo Coelho compôs 33 músicas? Zé Ramalho? Raul Seixas? Ou Belchior? Resposta. Raul Seixas. As principais composições de Paulo Coelho e Raul Seixas foram Gita e Tente Outra Vez. Pergunta 18. O território federal do Guaporé deu origem a qual estado? Roraima? Rondônia? Ou Amapá? Resposta. Rondônia. Antes de ser um estado, Rondônia era um território federal chamado Guaporé. Pergunta 19. Qual estado brasileiro faz fronteira com a Colômbia? Amazonas? Roraima? Ou Acre? Resposta. Amazonas. No estado do Amazonas, o Brasil faz divisa com a Venezuela, o Peru e a Colômbia. Pergunta 20. Qual região brasileira tem o maior número de municípios? Nordeste? Sudeste? Ou Centro-Oeste? Resposta. Nordeste. O Nordeste tem 1793 municípios divididos em nove estados. Então pessoal, esse foi nosso quiz de hoje. Comente dizendo a sua quantidade de acertos, e de onde você nos assiste. Se gostou do conteúdo, seja inscrito no canal. O alô especial de hoje vai para... Lucas da Rosa, Renê Santos, Leandra Andrade, Maria Katsumata, Quitéria Amaro da Silva Magalhães, Janete Barreto, Paulo Pantuso, Ney Duarte, Antônio Bruno, Vital Ribeiro, e a todos os inscritos e visitantes do canal. Obrigado pela visita. Volte sempre. Assista também algum destes nossos vídeos.